Alternativos Bahia News Rapaz, tô no sítio aqui hoje, pezinho de goiaba aqui Anão, aquele pé de goiaba de enxerto que o povo fala, pequenininho Carregado de goiaba, olha rapaz, cara da goiabona E não para de dar não, olha o tamanho daquela ali, tem uma ali grandona no canto Olha o tamanho daquela rapaz, graúda viu Tem mais uma ali ó A outra madurinha ali embaixo, moço tá bem carregado Olha o pé de mangueira Olha o pé de mangueira aí, coqueiro É tudo de enxerto aqui? É Olha o coqueiro aí, coqueirinho daqui um dia também ele começa já Pendoar, fazer já Ter os cachinhos Os pé de cana aí Arrumaria de cana Pé de laranja e mamão Pé de laranja e mamão ali ó Limão tai chi Olha lá O sítio tá ficando Tá ficando bem bacaninha Pouco a pouco a gente vai Formulando as coisas Olha aí ó, show de bola E agora a parte mais sagrada A carninha pra gente assar aqui daqui a pouco ali na churrasqueira Cerveja tá gelada, olha o tamanho das guiabas que pede guiaba daí ó Olha, é mole Daqui a pouco vamos botar uma carninha aqui ó E já já Cervejinha gelada aí ó Daqui a pouco tomar Budweiser aí ó Daqui a pouquinho, já já Tem refri pros meninos ali Deixa a madeira piar É nóis Olha o pé de abacate aí ó Que eu plantei aqui ó Aí ó Daqui uns dias tá dando abacate ó Abacateira aí ó Que macaxeiro aqui ó Mais um pé de coco aqui ó Mais um pé de coco Esse aí meu moleque João Marca aí ó Fica só monitorando Ali arrumaria de pé de milho ali ó Ó Milho já com as bonequinhas ali Daqui a uns dias tem milho aqui pra nós Olha lá mais ali ó Ó que rapaz Bom demais